O teatro apresentado pelo grupo Agetop nessa última terça-feira despertou o aplauso do público do começo ao fim da peça. A peça Romeu e Julieta, contexto da idade contemporânea, superou todas as expectativas. Superou demais a expectativa, foi uma peça bem bacana, o elenco estava fiadinho para a estreia, estava ansioso nem tanto, mas foi mais do que a gente esperava. Foi muito, muito, muito bom. A peça Romeu e Julieta abriu as comemorações dos 134 anos da cidade e superou as expectativas do público. O teatro contou com cenas fortes entre beijos e brigas. O diretor Vadinho falou sobre elas e aproveitou para agradecer. As cenas, quem viu, espero que goste e quem não viu, que ainda venha assistir. Mas foi bem bacana, a gente tentou usar todo o espaço da capela, o espaço cenográfico da capela, cenas aqui no palco, lá em cima, lá embaixo, tudo quanto é lugar. E uma Romeu e Julieta bem diferente. Tem que agradecer muitas pessoas. Primeiramente, esse elenco maravilhoso que a gente tem, a produção, elenco e produção, que são 27 pessoas no total. Agradecer a prefeitura que está nos apoiando, vocês por estar divulgando. E uma honra para nós da Getop poder abrir as semanas de comemorações dos 134 anos de Câmara do Rio Claro. Os principais atores da peça, vividos por Jean Guimarães e Jaqueline Lima, falam como foi contracenar como Romeu e Julieta. Foi bem difícil, algumas cenas novas aqui no Carmo, que nunca ninguém tinha visto, né? Mas assim, foi tudo feito com maior respeito, maior carinho e deu certo. Foi um pouquinho diferente, um pouco difícil, exigiu bastante da gente, mas foi uma experiência inesquecível. Durante a peça, houve cenas de beijos vividos por Romeu e Julieta. Os atores contam como foi fazê-las perante ao público. Além de esperar o que o público ia achar, nós dois sentimos a emoção também ali da cena. Foi difícil, né? Mas tem que ser bastante profissional para fazer isso. E o Jean também me ajudou demais, então correu tudo bem. Enquanto sai do Filho e do Espírito Santo a Deus, eu vos declaro marido e mulher. Os atores mereceram, com certeza, todos os aplausos que lhes foram dados, pois fizeram ótima apresentação e performance no palco. Para eles, foi emoção enorme ouvir os aplausos e sentir o carinho do público. Foi bem gratificante. Um mês corrido, a gente deixa de fazer alguns trabalhos de escolas, assim. Perde um tempo aqui, mas esse tempo é ganho quando a gente vê os aplausos. É imenso. Sempre que eu atuo é sempre muito bom receber esse calor do público, assim, ver que tanto trabalho que a gente teve aqui valeu a pena, né? Foi reconhecido. Oh, meu filho! Oh, meu filho! Bebendo! Bebendo! Oh, meu filho! 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 Amém.